...nós, nesta noite, salvação também aos carros velhos, aos carros velhos, que eram os grandes amigos que pude encontrar nesta noite, uma salvação toda especial da minha garboszinha que está aqui nesta noite, e a pessoa mais importante também já está aqui, que eu já pude sentir nesta noite, Jesus Cristo já está aqui nesta noite. Mas nesta noite eu quero conhecer e só a presença dEle aqui não basta. E eu vou te explicar por que não basta, porque um dia ele esteve na casa de Marta e Maria, mas apenas uma delas alcançou o favor de Jesus, porque uma estava distraída, Marta estava distraída por muitos afazeres da Bíblia, mas Maria escolheu a boa parte, ela escolheu estar na presença de Jesus, e ela entendeu que a coisa mais importante estava na casa dela, e ela decidiu, eu vou pegar a melhor parte, eu vou pegar a presença dEle. Então, nesta noite, eu quero te convidar a ficar de pé, para que se você ainda não sustentou a presença de Jesus, porque Ele já está aqui, você possa ser tocado por Ele e estar salvado, e Ele possa fazer isso, mas a sua própria vida, e que esta noite possa ser um divisor de água com a sua vida, porque eu creio que a vida de Maria passou a ser diferente a partir da presença de Jesus, O puto na vida dela, a do identity do Céu, que o Senhor vai fazer uma com a minha vida, pode ser mais da sentença de Ele, para que o mais amassou o Senhor de Deus, Para que o mais amassou o Senhor de Deus, pela presença de Ele, Jesus! our sins! it'll push our sins! It'll push our money! it'll push our sinners! A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva. 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 Se inscreva.